São três projetos de lei com medidas simples, mas eficazes, contra crime organizado, crime violento e crime de corrupção. Medidas bastante objetivas. Qual foi a ideia? Identificar quais são os problemas da investigação e punição desses crimes mais graves e apresentar medidas que sejam efetivas, que apontem na direção certa para que quem cometa esses crimes mais graves, a investigação seja mais eficaz, o processo seja mais eficaz e igualmente a punição seja mais dura. Esperamos aqui, obviamente, contar com o apoio do Parlamento para que nós comecemos, então, de fato, buscar o ponto de inflexão para a questão da violência no Brasil.